Fala rapaziada, sou o Pedrinho, tenho 16 anos e jovem de esporte público-corrente. Sou atacante, jogo pelas beiradas, tenho um bom mão na mão, ofensivo, uma boa finalização e velocidade. Torcedor brasileiro pode esperar de mim ousadia, alegria, comprometimento e a mão ao caminho. Na seleção brasileira, já fui campeão no campeonato de Mantegui, que o Brasil não ganhava há 38 anos. Meu maior desejo é que nós façamos o Sul-Americano bem e possa garantir a vaga para o Mundial e ser campeão. Conto com a presença de vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!